Eu estou aqui com a Nilma Ferreira. Olá pessoal. Eu virei noiva no mercado de casamento. Eu estou aqui com a professora. É, meu querido aluno. E hoje ele vai me mostrar as fotos dele com algo assim. Para ela ver o meu óbito nos Estados Unidos. Então vamos lá. Vamos ver. O meu portfólio que saiu esta semana. Muito óbvio. É o primeiro dia aqui do infinito. É. Então, gostaria que desse mundo eu acho. É um cheirinho de novo mesmo. Foi um casamento um pouco diferente esse daqui. Foi sardado. Foi uma xícara. Foi bom ver. Olha. Foi muito bonito. Tchau.